Olá pessoal, tudo bem? Tô saindo do trabalho E eu não tô acreditando Não tô acreditando, gente, porque Passou rápido, passou muito rápido É a hora do dia A gente vai embora Bom pessoal, vocês pediram MedVlog Então hoje vai ter MedVlog Acabei de sair do trabalho E gente, eu tô sumido A faculdade, ela tá Um pouco puxada Eu digo que tá menos puxado Do que os outros Primeiros anos, né? Os primeiros anos da faculdade Mas mesmo assim ainda tá muito puxado Eu tenho algumas novidades Pra contar Na faculdade, eu saí da Atlética Eu não sei se eu falei pra vocês Não me lembro Mas então, eu saí da Atlética Eu entrei pra liga Liga de Saúde da Mulher Da ONG Médicos do Mundo Eu sou diretor científico da liga E eu tô fundando a liga de cardiologia da minha faculdade E aí na liga de cardio Eu vou entrar como presidente E eu tô muito empolgado, gente Tô muito empolgado É igual uma amiga minha Que ela sempre fala pra mim Que uma liga boa Uma liga bacana É aquela que produz bastante, né? Então esse é o... É o ideal da liga de cardiologia Como eu vou entrar como presidente Eu vou tentar deixar isso estampado Na liga e a nossa prioridade, né? Porque apesar de... A gente tá bem estruturado, sabe? Por parar pra ver A gente já tá tudo certo Só falta fundar mesmo E aí precisa abrir o edital da faculdade Pra gente poder fundar a liga E eu tô bem empolgado, gente Sério Eu tenho... Eu adoro muito ginecologia Mas também eu adoro muito clínica E das clínicas, né? Das especialidades clínicas Eu me vejo muito na cardio, sabe? Por conta do... Até do trabalho no hospital e tudo E aí eu gostava muito de ver a rotina do cardiologista E o endocrino também, sabe? Eu acho endocrino muito legal Eu acho que agora... Não agora, sim Mas a gente já vai começando a definir algumas coisas E eu acho que eu tô me encontrando nisso, né? Vamos ver Bom, como eu já falei Eu tô achando a faculdade agora mais interessante Do que no ciclo básico Gente, por incrível que pareça Fica melhor Fica melhor, fica mais interessante Fica... É... Nossa, a muda é completamente diferente, sabe? Não sei explicar É tipo assim... A gente é muito dependente do ciclo básico Porque... É o ciclo básico, né? Então... Mas é outra coisa... Meu, não sei nem explicar Tipo, parece que a gente tá falando de outro assunto Tiveram alguns vídeos, né? Lá no comecinho da faculdade Que eu falava que no terceiro ano ia melhorar E realmente melhora Por incrível que pareça Por incrível que pareça Então, gente, sejam resilientes Pelo menos até o terceiro ano Que depois as coisas ficam melhores E também, gente, por que que eu parei de gravar medvlog? Por que que eu parei de gravar vídeos da minha rotina? Porque... Basicamente, a gente não tá indo mais pra... Pro hospital Então, simplesmente eu fico sentado o dia inteiro Na cadeira de casa Com computador E tipo assim... Isso não é nada interessante, né? Pelo menos eu não... Eu não iria gostar de ver... Vídeos assim, sabe? Porque é muito chato, gente E aí isso deu uma desmotivada e tudo Eu não sei se vale a pena também Enfim... Acho que não... Não seria um conteúdo bacana Ai, pessoal Tirar um pouco a máscara Pra respirar Gente, tá sério Que péssimo, né? Mas enfim Essa segunda onda aí Ai, ninguém merece Mas espero que passe logo A gente possa tomar essas vacinas E é isso Eu vou pôr a máscara aqui Eu tô chegando numa feira E também... É... Quando eu cheguei em casa, gente Sei lá Eu entrei num condicionamento Que eu não sei nem explicar, sabe? De tipo assim Eu não sei como vão ser as coisas Quando voltar pro presencial Porque... Eu não sei, gente É muito difícil Pra quem tá tendo aula, né? Em EAD É muito difícil Você manter uma rotina, sabe? Eu admiro muito quem consegue Eu não consigo Tipo assim Quando a gente tava lá no campus e tudo A gente... É... Tinha aula Então a gente ia pra faculdade E aí... A noite A gente ficava lá, entendeu? Estudando Tipo coisa que não dá pra... Tipo, você já fica o dia inteiro sentado no mesmo lugar Aí você quer, tipo... Descansar depois, sabe? Da aula E aí... É bem difícil, gente Bem difícil Porque não muda Porque não muda, sabe? Fica numa mesmice absurda Tirei de novo a máscara, gente Porque eu tô sozinho na rua Muito quente hoje Muito calor Pra quem não sabe Eu trabalho aqui nos jardins Bem pertinho do HC Bem pertinho mesmo E aí... Tem duas opções Ou eu vou pra linha amarela Que é lá embaixo Ou eu vou pra linha verde Que é aqui no Hospital das Clínicas Gente, é difícil eu ir pra linha verde Porque tem que subir E... Tipo, normalmente É calor a hora que eu saio do trabalho, né? Ou é calor ou tá chovendo E aí... Eu prefiro descer Aí hoje Eu decidi Hoje eu decidi Ir aqui pelo HC Pra mostrar um pouquinho Também pra vocês A hora que chegar ali pertinho Eu coloco a máscara Com essa segunda onda Eu... Fecho academia Fechou tudo Então... Parque Então eu tô sedentário Faz duas semanas E a hora que voltar Vai ser difícil Vai ser difícil Mas bora Tô chegando aqui já, gente Bom pessoal, chegando aqui no HC Tem esse caminho aqui Essa ponte Pra gente atravessar Pra poder chegar no hospital E eu sempre passo por aqui Porque me motiva, sabe? Mantenho a motivação lá em cima Porque eu falo que um dia Eu quero trabalhar aqui, sabe? Não que... Isso tem que acontecer Mas se acontecer Seria uma coisa bem legal E eu ia gostar bastante Pra quem nunca veio aqui O HC, né? É o Complexo HC Isso é uma rua Nessa rua que a gente tá Com vários hospitais Vários Hospitais de referência Sabe? Não só no Brasil Como na América Latina E aqui tem a Faculdade de Medicina Da USP Né? E eu vou mostrar ela pra vocês E ela fica aqui dentro do Complexo Não aqui dentro Mas ela fica colada ao Complexo Isso é muito legal, gente Aqui é o Instituto Central Bem famoso também E aí Eu venho por aqui Porque As referências Sempre são a USP, gente Tanto em vestibular FUVEST Prova de residência Muitas instituições Pegam como referência A prova de residência Daqui do Do HC Porque ela é muito bem feita, sabe? Aqui na frente tem outro instituto Que é o de Radiologia E ali já é a Faculdade de Medicina Não sei se vocês vão conseguir ver Aí aqui É o Instituto de Radiologia Né? A Faculdade de Medicina ali, ó A rua Tudo isso aqui na rua É o hospital Não sei se aqui já é Aqui é a Faculdade de Enfermagem Aqui A Faculdade de Medicina é do outro lado De Enfermagem é aqui desse lado E, gente, o HC Ele é Trata muitas coisas Muitas coisas mesmo As doenças mais raras, assim Elas são daqui do HC As pessoas vêm tratar aqui no HC Do Brasil inteiro É um puto hospital Realmente Aí o metrô já tá ali do lado Atravessando a rua Se você ir mais reto aqui Vai ter mais hospital lá na frente Eu gostaria muito de fazer minha residência aqui Porém Eu me contento muito, sabe? Em fazer Minha residência na ABC Ou em qualquer outro serviço, sabe? Eu acho que isso não É óbvio que é um diferencial Mas Seja o que Deus quiser Gente, eu tô subindo só pra vocês verem, tá? Porque eu podia ter dado a volta pelo HC E subido aqui direto na rua Mas tá muito calor Muito sol, gente E eu tô sedentário Então Tô cortando o caminho Ali é a faculdade de medicina Se você vai um pouquinho ali pra frente Tem a estátua do Dr. Arnaldo E é isso Aí agora eu vou descer Mas é bem bonita assim a faculdade, gente Tanto por fora Quanto por dentro E É Pena em o que falar Ela é muito estruturada, sabe? Muito mesmo Mas é isso, pessoal Isa Há dois dias ela só tem tosse seca Minha mãe disse que ela já apresentou diversos episódios de tosse seca Antes, tá bom? Semelhantes a esse Aí quando a gente vai auscultar ela tem sibilância Tudo bem? O que que é isso? Olá, pessoal Tudo bem? Tô aqui no escuro No quarto O seu ventilador ali ligado E a ring light Agora Mas ela tava desligada Acabou minha aula agora Tava aqui no tablet Gente Tive aula hoje de pediatria De propedeutica pediátrica E foi uma aula bem triste Pra falar a verdade, gente Porque Tem algumas coisas na pediatria que são muito tocantes, sabe? E Pelo menos pra mim, sabe? Que eu não gosto muito de lidar com criança Mas não que eu não goste de criança Eu gosto Eu gosto da terapia Eu gosto de tudo Só que criança Ela é tão pura Tão sensível Que Não sei muito bem lidar ainda Com isso Mas eu tô aprendendo E igual eu falei nos meus stories Que me acompanham lá no Instagram Eu Eu Vejo isso como um privilégio, sabe? Um privilégio de poder Ver a criança Num sofrimento E Óbvio Atuar Pra poder melhorar aquilo Né? E É sofrido Mas eu tô lá pra ajudar Então O meu aprendizado Vai garantir Com que Ajude uma criança Uma pessoa Lá na frente E aí Por isso que Dá motivação Pra estudar É um dos motivos Que dá motivação Pra estudar E é isso, gente Esse foi o MediVlog de hoje Né? De hoje E desses últimos Tempos aí Do último trabalho E tudo Vou tentar gravar mais pra vocês Eu Dei uma sumida aqui Justamente Porque Estamos Em momentos difíceis, né? E eu não tenho muito Bem o que Gravar O que Falar Assim Eu precisaria de Sugestões Então deixem as sugestões Nos comentários Me sigam lá no Instagram De novo Até o próximo vídeo Nos vemos Tchau, pessoal Até o próximo vídeo